Gente, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, concluiu as apurações sobre o caso das joias. Eu já trouxe um detalhe para vocês, mas quem vai contar tudo é o André Anelli, que chega agora ao vivo ao nosso 3 em 1. Anelli, conta aí quais foram as informações hoje ditas pela Apex a toda a imprensa. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A Apex Brasil concluiu que o general da reserva Mauro Lorena Cid, pai do ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, cometeu uma série de delitos e graves desvios de conduta relacionados a esse caso das joias sauditas que foram dadas de presente ao então presidente da República. As irregularidades aconteceram durante o governo anterior no escritório da agência em Miami, onde Mauro Lorena Cid negociou a venda das joias como forma de dar suporte ao filho dele e, consequentemente, ao então presidente da República. A investigação interna apurou ainda que Mauro Lorena Cid usou o celular corporativo para compartilhar fotos dos itens e estava nas dependências da agência no momento das trocas de mensagens. Os dados foram obtidos nas capturas de tela que constam no inquérito da Polícia Federal, tirado de sigilo no início da semana pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Apex também cruzou as apurações com depoimentos de funcionários da própria agência. Mauro Lorena Cid já foi indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa. E, segundo a delação do próprio filho dele, Mauro Cid, o dinheiro da venda ilegal das joias no exterior foi depositado na conta do pai. Em nota, a Apex Brasil informou que as conclusões vão ser encaminhadas à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal de Contas da União, o TCU. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelio. Um bom trabalho para você. Já me deixa conversar aqui com os nossos comentaristas sobre mais essa situação envolvendo o caso das joias e agora o possível uso da Apex pelo pai de Mauro Cid, o Mauro Lorena Cid, para conseguir dar destino de maneira irregular, segundo as informações que foram prestadas pela própria agência. O que você acha, hein, Gustavo Segret? Eu acho que está certo que tem que ser investigado. Apex é aquele que tem um presidente que não fala inglês, né? Jorge Viana, que é uma agência de promoção de exportações que precisa do inglês, mas que o presidente não fala inglês. Mas isso é apenas um detalhe. Eu continuo curioso. Eu reconheço que estou curioso por essa investigação. Gostaria que seja avançada a investigação. Até para... Todo mundo está falando das joias do Bolsonaro. Ele é o mandante do crime e tal. Até agora eu não vi. E pode que seja e esteja em sigilo. Não sei. Não vi o vínculo de toda essa trama com Bolsonaro. Se o Bolsonaro entregou as joias, ele falou, vendam, depositam dinheiro. Não consigo entender muito bem a lógica. Mas, como todo caso que possa ser considerado de corrupção, deve ser investigado no interesse da ideologia. Garantam, por favor, aqueles juízes que vão participar, que o CEP esteja certo, para que depois não tenha nenhum problema de jurisdição e que as coisas não estejam anuladas lá quando tem alguma prisão, inclusive, já efetiva. É só isso. E você, Piperno, consegue entender esse caso? Claro. Mas as joias foram presenteadas ao Bolsonaro e distribuiu auxiliares próximos para que eles pudessem comercializá-las. Quer dizer, não foi o general Cid que chegou lá e pegou as joias escondidas e saiu vendendo. Alguém entregou para ele. E essas joias, ao que consta, foram transportadas em um avião presidencial. Aliás, o filho do general Cid, o tenente coronel Cid, já disse isso, até com riqueza de detalhes. O fato é que o que eu tenho cobrado sempre aqui é uma posição das Forças Armadas do Brasil em relação a esses fardados de alta patente que acabaram se inserindo nesse caso escabroso. Quer dizer, o que... Veja, a gente está falando de um general presidente da Associação de Promoção das Exportações que saiu por aí vendendo joia. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, é óbvio que isso não é... Veja, isso não seja apenas a punição dele, mas sim um pronunciamento das Forças Armadas do Brasil a respeito disso. É um general, alguém que exercia um cargo executivo na agência de exportações. Ele foi para lá para quê? Para exportar joia? Me permita uma pergunta. Se o Bolsonaro, o presidente, na época entregou para todos esses auxiliares, falou, por favor, vendam as joias e tragam um dinheiro para mim, configura, de fato, um delito. Delito esse é um presente que está na discussão dessas leis que a gente tanto viu e que a justiça deveria, de uma vez por todas, se manifestar. Não uma recomendação da TCU, uma lei. A lei disse tal coisa. Eu, até agora, não sou jurista, não consigo entender, mas uma coisa seria essa. O Bolsonaro entregou as joias, vendam e, legalmente, tragam o dinheiro para mim. Uma outra questão é, entreguei as joias, mas entreguei... Piperno, toma um relógio. Eu já entreguei um relógio. Eu dei um relógio de presente para um amigo que me foi dado. Isso não configuraria. Eu não estou na presidência, não estou dentro dessa lei, mas não configuraria um delito se ele vende esse relógio que eu entreguei e dê de presente. Então, me parece que a gente está saindo a caçar bruxa. Consta para você que o presidente Bolsonaro entregou e pediu para eles venderem e trazerem o dinheiro para ele? Para mim e para o tenente-coronel Cid. Falou. Ele falou isso? Já falou que, inclusive, essas joias foram vendidas. Exatamente. Quer dizer, não é uma ilação, não é uma suposição. Ah, depois de um auxiliar próximo. E o pai desse auxiliar próximo, um general do Exército do Brasil, saiu vendendo choro. Mas nós acreditamos, então, na delação do Mauro Cid. Não acreditamos na de Palocci, que falou que entregou um monte de dinheiro. O caso em questão é esse. E o Palocci falou que... Não consigo entender por que uma delação é válida e a outra não. Porque o caso é esse. Esse é o caso de um crime. Um crime contra o Estado brasileiro. Outro também. Mas, Seagre, por que comparar esse crime com o outro explica alguma coisa sobre isso? Não explica e não justifica. Apenas estou dizendo. Se, para uma parte da sociedade, a delação do Mauro Cid é válida, eu gostaria que a outra também seja válida. Não que seja válida somente. Ele não apresentou a materialidade. Ele falou o seguinte. Recebeu o Caxa 2. Beleza. Onde está? Ele falou, entreguem mãos. Então, não tem a materialidade. Aí tem. Aí tem. As joias existem. A foto existe. Enfim, o general lá sendo filmado, inclusive, existe. Aliás, com a foto dele reproduzida no espelho lá. Existe. Quer dizer, tudo isso, agora há materialidade. Não é passar pá. Não é ouro. Não é passar pá. É simplesmente tentar isonomia nos casos. Claro que tem que ter isonomia. Mas aí tem o negócio. Lá não tem materialidade. E a Justiça desinvestiga. E se tem um crime, tem que pagar pelo crime. Não estou nem aí. Fala, Gani. Muito bem. Vamos lá. O Piperno utilizou um adjetivo forte. O caso escabroso das joias. Fica parecendo. E também do jeito que é vinculado por boa parte da mídia. Parece que é um tráfico internacional ligado à máfia nigeriana de desvio de diamantes. Não é nada disso. Aliás, eu tive a oportunidade de ler o brilhante artigo do nosso colega Capês. E existe uma portaria 59 barra 2018 que diz que joias são itens personalíssimos. Neste sentido, que tem toda uma controvérsia jurídica, orientação do TCU, tem essa portaria. Portanto, o recebimento das joias por Jair Bolsonaro não se configuraria um crime. Se a joia é dele e ele supostamente vendeu estas joias, também não se configuraria um crime. E ele também não tem o conhecimento de toda essa discussão jurídica. Está lá no artigo do Capês. Portanto, um peculato doloso, onde ele teria a intenção de ocultação de patrimônio, algo do tipo, lavagem de dinheiro, não se configura. Eu estou com o Fernando Capês nesta. O que você acha, Zé? Não há absolutamente nenhuma dúvida da história da tentativa de venda, da venda. Inclusive, o Piperno falou aí, o reflexo do general no estojo lá de uma estatueta que estava vendendo. Tudo isso aí não tem absolutamente nenhuma dúvida. Não há como duvidar disso. Por isso, a federal se aprofundou, visitou lá nos Estados Unidos as joalherias, entrevistou pessoas que receberam a proposta de compra das joias. Houve a comprovação de que o dinheiro foi usado ali para o dia a dia do ex-presidente Jair Bolsonaro, logo depois que saiu da presidência da República. Não tem absolutamente nenhuma dúvida. A dúvida está se isto configura ou não um crime. Há dúvidas nisso. Porque, primeiro, é uma recomendação do Conselho de Ética da Presidência da República. Isso começou lá atrás, quando o ministro Ricardo Fiúza, ele era ministro, e recebeu uma moto aquática de presente. Foi um fuzoe. Foi matéria para todo lado e tal, e não havia absolutamente nenhuma lei que proibia e nem portaria e nem recomendação. Acontece que a moto aquática veio de um empreiteiro, que tinha negócios com o governo. Mesmo não tendo lei e não conseguiram ali o chamado ato perfeito, ou seja, o pagamento da moto aquática, configurou-se um ato infracional no sentido de preservar a legalidade do cargo de ministro. A partir daí, foram regulamentando presentes. No caso de presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente da República, a preocupação é incorporar esses presentes no acervo público. Até então, não existia. Eu disse aqui que José Sarney, quando saiu da presidência da República, ele levou todos os itens de presentes e tal para uma espécie de museu Sarney. Chama lá Mausoléu Sarney. Inclusive, o Landau que ele usava, aquele Ford Landau que ele usava. Não havia nenhuma regulamentação. No caso dele, ele preso e muito bem a rituais, ele queria manter ali a memória viva da sua atividade política. Sarney está vivo até hoje, então o Mausoléu não está aberto e não há ainda essa lembrança no sentido de pós-Sarney. Sarney ainda é atual, ainda é vivo e dá conselhos a políticos ainda hoje. Então, isso é de longe, esse debate. Houve um limite de R$ 200. Aí, chegaram a uma conclusão, eu me lembro disso. Aí, Páscoa, espera aí, não pode dar chocolate para funcionário público, porque os chocolates que dão aqui naquela cesta é muito mais caro do que R$ 200. Então, assim, provocou um impasse, mas funcionário público não deve receber presentes e, principalmente, presentes de quem lida com o governo. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presente não tem nada a ver com pessoas que vendem para o governo, não tem nada a ver com empreiteiras que fazem negócio com o governo. É um presente, presente mesmo. O príncipe saudita não tinha absolutamente nenhuma expectativa de receber algo em troca da função pública do ex-presidente Jair Bolsonaro para dar o presente. Eu fui saber que lá é corriqueiro. Ele der esse presente para, não vou dizer todo mundo, mas quase todo mundo. É corriqueiro essa troca de presentes. Então, essa é a realidade. Então, eu preciso discutir agora juridicamente. Acertado foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que solicitou ao príncipe, olha, me dá de volta as joias e acaba logo com essa discussão. Recebe as joias de volta, o presente dado não foi dado e, pronto, acaba com essa discussão. Agora, nós conhecemos o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acha que ele ia usar um relógio daquele, uma caneta daquela? É claro que não. A característica dele é usar a caneta transparente. – O que é tãoovelo pra é virar? – O que é dano? – É claro que não tem que ser o pensamento brasileiro.